As duas funcionárias de uma loja de conveniência conversam tranquilamente. Perceba que o homem de boné chega e anuncia o assalto. Ele exige que as mulheres entreguem todo o dinheiro do caixa. Veja que um cliente continua ali sentado, observando a ação do criminoso sem saber o que fazer. O ladrão coloca o dinheiro e os objetos do balcão dentro de uma sacola. Agora preste atenção no canto superior da tela. Veja que um homem faz menção de entrar na loja, mas percebe o assalto e sai. Quase no mesmo instante ele entra, saca uma arma e tenta render o criminoso que resiste. Veja que as funcionárias e o cliente se escondem atrás de um balcão e estão apavorados. O homem tenta imobilizar o bandido e põe a arma nas costas dele que finalmente se rende. O assalto aconteceu em Nova Mutum, a 267 quilômetros de Cuiabá. O homem que você vê nas imagens é um sargento da polícia militar que estava de folga e percebeu o assalto. O criminoso foi preso em flagrante e os R$ 1.200 roubados foram devolvidos às vítimas.